Eu sempre fui obcecada por entender o que separa o sucesso do insucesso. O que separa as pessoas que prosperam daquelas pessoas que não prosperam? Desde muito pequena, eu sempre desejei o sucesso, desejei ser muito bem sucedida. Curioso, como mesmo jovem, eu tinha essa consciência. Eu queria muito prosperar porque, na minha cabeça, eu acreditava que, se eu tivesse sucesso, eu seria capaz de conectar o maior número de pessoas, levar a minha mensagem ao maior número de pessoas e tocar o coração do maior número de pessoas. Eu sempre, filha única naquela época, meu pai depois teve duas filhas no segundo casamento, tinha aquela inquietude no silêncio da filha única. E eu sempre conversei com a lua, eu conversei com Deus e eu me questionava. O que eu vim fazer aqui na Terra? Qual é o meu propósito? Eu não nasci por acaso. Eu devo ter vindo fazer alguma coisa. E foi assim que, quando também eu entrei no mercado de trabalho, há 20 anos atrás, eu trabalho numa empresa nacional, familiar, da qual faço parte da terceira geração, eu comecei a colecionar exemplos. E o meu maior exemplo de vida, o meu maior líder é o meu pai. Foi com ele que eu aprendi tudo o que eu sei sobre liderança, sobre gestão, sobre inspiração de pessoas. Mas eu comecei a observar as pessoas. E foi curioso porque eu tive tantos exemplos que quebraram muitas crenças que eu tinha. Eu observei pessoas com muito talento não prosperarem. E elas desejavam, sim, chegar em algum lugar diferente, mas elas não conseguiram. Assim como eu observei pessoas que saíram de lugares inusitados, adversos, sem estudo, sem capacitação, e que chegaram em lugares incríveis. Ficaram gigantes, transformaram o mundo. E isso meuxa muito com a minha cabeça. Porque eu comecei a perceber que não era uma questão de talento, que não era uma questão de estudo, que não era uma questão de educação, que havia algo maior que conduzia essas pessoas ao sucesso. Foi aí, então, que, novamente, observando o meu pai, eu pude enxergar um elemento que estava tão escancarado na minha frente e que eu negligenciei, que eu talvez não percebi, e que passou de forma sutil, que é a paixão. Eu acredito que o elemento central do sucesso está focado na paixão. Mas a paixão, por si só, ela não é capaz de levar qualquer indivíduo ao sucesso. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, porque sucesso é muito relativo. O que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para cada um de vocês. Sucesso é como a nossa impressão digital. Cada um sabe aonde quer chegar, o que quer fazer e que legado quer deixar nessa passagem tão rápida que a gente tem aqui pela Terra. Então, independente do que seja sucesso para cada um, eu acredito que a paixão é o elemento central capaz de mover o indivíduo para mais longe. Mas só a paixão sozinha não consegue ser transformada em realização. E aí existem dois outros elementos que complementam a paixão, que é a ousadia e a obsessão que faz com que, de fato, qualquer ser humano que consiga unir esses três elementos chegue ao sucesso. Eu fui apresentada recentemente ao quociente da diversidade. E eu soube, através do autor Paul Stoltz, que ele separou as pessoas em três grupos. E isso me surpreendeu bastante, porque 10% da população ele nomeou de desistentes. São aquelas pessoas que são as vítimas do sistema. A culpa é do marido, a culpa é da esposa, do filho, do pai e da mãe, de onde vieram, do estudo que tiveram, do governo. Enfim, a culpa está em todos os lugares, mas a autorresponsabilidade não existe. Então, essas pessoas, de fato, desistem. E aí nós temos outros 80%, que são os campinistas. Essas são pessoas que desejam o sucesso, que batalham pelo sucesso, mas que acabam caindo numa zona muito perigosa, que é a zona de conforto. No momento em que eles atingem um determinado sucesso, eles ficam estagnados. E aí esses 80%, veja só, 80% com mais 10% dos desistentes, nós estamos falando que 90% da população não atinge aquele sucesso desejado por ela própria. Apenas 10% da população chega ao sucesso, que, segundo Paul Stoltz, são os alpinistas. E eu olho para os alpinistas como os apaixonados. Aqueles que verdadeiramente viveram a paixão, tiveram ousadia e obsessão para realizar e chegaram onde eles desejaram. E aí eu quero entrar rapidamente nessas palavras. Paixão. A paixão é esse sentimento extremo, essa coisa que você não consegue ficar sem. É, literalmente, não saber viver na ausência dele. Aqui eu estou falando da paixão por uma ideia, da paixão por um negócio, da paixão por transformar o mundo, da paixão por ajudar as pessoas. Aí nós vamos para a obsessão. Não, nós vamos para a ousadia. A ousadia é a coragem de dar o primeiro passo. Essa é tão importante, porque mesmo que você esteja movido por toda essa paixão, que você só conquista através do autoconhecimento, através da busca da sua essência e dessa voz que grita muito forte dentro de cada um de vocês, você precisa de ousadia para dar o primeiro passo, de coragem para dar o primeiro passo. Eu sou atleta de fisiculturismo, e quando eu fui competir pela primeira vez, eu tive muito medo do julgamento, eu recebi muitos conselhos para não competir, mas eu tive a ousadia de dar o primeiro passo, porque eu não sabia viver sem conquistar essa experiência lá no futuro. E aí eu estava cuidando daquela Renatinha pequenininha lá do passado que negligenciou muita coisa quando eu fui competir já mais velha. Mas eu precisei de muita obsessão para não desistir no caminho, com os comentários, com as críticas, com os pré-julgamentos. Então, para mim, essa junção desses três elementos é o que faz, de fato, os indivíduos prosperarem e chegarem ao sucesso tão desejado. E aí eu quero fazer uma provocação aqui para vocês. Quando sopro o final da vida, bater e soprar sobre cada um de vocês, isso vai acontecer. A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Eu espero que seja bem velhinha, bem velhinhos, mas a gente não sabe. Pode ser agora, pode ser amanhã. A nossa vida é muito frágil, é muito fulgaz. Então, a gente não pode levar a arrependimentos dessa vida. E aí eu te pergunto, quando esse momento chegar, quando o sopro soprar, você vai querer ter negligenciado as suas paixões? Ou você vai querer ter realizado as suas paixões com ousadia, com obsessão, e ter deixado um legado e, de fato, ter melhorado o mundo? Eu daqui desejo que cada um de vocês realizem as paixões de vocês, tenham ousadia e obsessão suficiente para colocar em prática, porque eu preciso da paixão de vocês, assim como muita gente precisa da paixão de vocês sendo colocada em prática. É isso. Aplausos. 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 Aplausos.